Fala aí galera da Reação Colorado, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos iniciar a nova série 11 contra 11, onde durante o ano eu vou comparar os times ou que o Internacional vai jogar ou de alguma decisão importante então eu vou dar minha opinião em cada posição qual jogador é melhor e por que não começar com o Grêmio Inter contra Grêmio, o Grenal, quem tem o time posição por posição, melhor e é isso que nós vamos fazer aqui hoje, depois da vinheta Alguns avisos antes de eu começar, gurizada se vocês não concordam com alguma opinião que eu vou dar aqui, deixa aí nos comentários a opinião de vocês posição por posição, quem vocês acham que é melhor e diz por que você acha que eu errei diz aí a sua opinião, não precisa me xingar nem nada se você é gremista, seja bem-vindo se você é colorado, se inscreva na Reação Colorado para ajudar a força jovem do Internacional muito obrigado e agora vamos lá outra coisa que eu esqueci de dizer é que eu peguei um time do Grêmio, eu não conheço muito do Grêmio eu peguei um time do Grêmio que um amigo meu fez ali, que seria o time ideal para ele eu falei para ele só com as contratações que já chegaram, ainda sem o Michael mas quando chegar nessa posição eu vou falar um pouco sobre ele mas vamos lá primeira posição, goleiro Kehler contra Breno eu acho que aqui não tem muita discussão para mim o Kehler é melhor fez uma temporada melhor que a do Breno apesar de ser dois goleiros que eu enxergo um bom potencial eu acho que o Kehler tem uma capacidade melhor de talvez estourar ser um dos melhores goleiros do Brasil diferente do Breno essa é a minha opinião Kehler melhor que Breno nesse momento Bustos contra Fábio os laterais direito apesar de eu achar que esse Fábio é bom jogador acho que é uma baita contratação que o Grêmio fez o Bustos é melhor e é um dos melhores laterais da América do Sul então é Bustos aqui e não tem muita discussão apesar do Fábio ser um bom jogador Vitão contra Kahneman aqui é uma posição que vai gerar um pouco de polêmica mas o Kahneman é um jogador mais da força bruta de se impor fisicamente e já passou um pouco da idade eu acho que na carreira em geral até porque o Vitão está no início da carreira o Kahneman é melhor mas no momento o Vitão é melhor é mais promissor vai chegar com certeza a seleção o Vitão porque o Vitão é um zagueiro muito técnico que tomou um cartão no Brasileirão inteiro então eu acho que é um jogador muito mais promissor que o Kahneman e no momento eu acho ele melhor que o Kahneman então nessa posição Vitão 3x0 para o Internacional mas agora chega a posição que eu acho que o Grêmio ganha e ganha com uma certa folga Jeromel contra Gabriel Mercado apesar do Mercado ter feito uma temporada boa o Jeromel é melhor que o Mercado na carreira em geral e também em outras coisas aí Jeromel é melhor que o Mercado René contra Reinaldo eu acho que essa posição é muito equilibrada eu acho que ela é discutível mas eu vou falar a minha análise o Reinaldo fez uma temporada ruim no São Paulo vem de uma temporada ruim apesar de ter ajudado um pouco o clube o René eu acho que fez uma temporada espetacular no Internacional fez o básico fez o básico e foi muito competente no que fez eu acho que o Reinaldo no geral encaixando bem no time do Grêmio eu acho que ele pode se destacar muito e ser melhor que o René acho que no geral o Reinaldo é melhor que o René mas no momento é René eu acho que o René no momento é melhor que o Reinaldo Johnny contra Vila Sante são dois jogadores acho que muito similares os dois tem uma idade ali considerada jovem ainda eu acho que o Johnny é mais jovem que o Vila Sante se eu não me engano os dois chegaram nas suas seleções seleções dos Estados Unidos e do Paraguai se eu não me engano só que o Johnny vem de uma temporada de afirmação vem de uma temporada que agora que ele começou a chegar chegar de vez no time do Internacional o Vila Sante fez uma temporada até que boa no Grêmio eu acho que essa posição é muito equilibrada mas aqui eu vou ter que dizer que é Johnny eu acho o Johnny no momento melhor que o Vila Sante acho que o Johnny tem uma capacidade de desenvolvimento melhor que o Vila Sante e o Johnny talvez saia ainda do Internacional para a Europa temos que analisar até o final da temporada mas Johnny nessa posição vamos lá para a próxima posição de pena contra Carvalho acho que é assim que fala o nome dele contratação do Grêmio para essa temporada acho que é uma boa contratação é um jogador interessante que veio do Nacional se eu não me engano estava jogando com o Soares de pena eu analisei um pouco analisei os números do Carvalho e analisei alguns vídeos dele eu acho o de pena um jogador melhor talvez seja por causa que eu assisto muito mais jogos do Inter do que do Nacional mas eu achei o de pena no geral um jogador melhor que o Carvalho então nessa posição de pena Maurício contra Bitello Maurício não vou falar mais nada é Maurício é mais promissor finaliza melhor de fora da área eu acho mais técnico e o Maurício se fizer uma boa temporada se é que não vai ser vendido se o Maurício fizer uma boa temporada esse ano ele vira uma baita promessa então Maurício o placar acho que está 7x1 para o Inter mas agora vamos para outra posição que eu acho que o Grêmio ganha Cristaldo contra Alain Patrick Cristaldo é um baita de um jogador esse aí é outro que eu vi as estatísticas vi alguns vídeos e é melhor que o Alain Patrick o Alain Patrick fez uma temporada boa no Internacional mas que teve muitos problemas físicos acho que nessa temporada ele pode ir ainda melhor do que foi mas esse Cristaldo aí se encaixar no time do Inter é um baita de um jogador e eu acho que ele me preocupa inclusive mais que o Suárez ele fez uma baita temporada lá na Argentina então nessa posição é Cristaldo Ferreirinha contra Wanderson ou Pedro Henrique Wanderson ou Pedro Henrique ou qualquer um ali da posição o Inter ganha nessa posição essa posição pode chegar o Michael e o Michael é melhor que o Wanderson ou Pedro Henrique não o Internacional ganha nessa posição agora vamos para a posição talvez mais polêmica Soares contra Alemão tem gente que fala que o Soares não vai dar certo que o Alemão vai ser melhor e eu acho que o Soares tem capacidade sim de dar certo e muito certo no Grêmio apesar do que eu achar que não é um custo-benefício muito bom mas nessa posição não tem como dizer se ele fizer o básico o Soares se ele fizer um pouco mais do que o normal dele é Soares nessa posição não tem o que discutir apesar do Alemão ter incapacidade de fazer um grande ano então é isso diz aí nos comentários o que você achou o que você acha que eu errei diz a sua opinião aí nos comentários para nós conversar não precisa me xingar nem nada se você não concordou comigo mas enfim se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreve na Reação Colorada para me apoiar muito obrigado a todos tchau tchau